Bem-vindos, bem-vindas, Goiânia, a gente tá se aproximando do fim, da quarta edição do Café Fest, todo mundo fala... Nossa, que ah, mas estamos usando de café, hein, gente? Gente, queria agradecer a Lopes Marketing que esteve aqui presente com a gente e os mais de 60 expositores, obrigada por fazer história mais uma vez em Goiânia. Meu nome é Kelly Stein, eu sou jornalista e escrevo sobre café há 15 anos para veículos nacionais e internacionais. Lancei o primeiro podcast de café no Brasil, o primeiro bilíngue do mundo. Quem tiver curioso, o site é portalcofia.com, no Spotify é só cófia. Tem uma empresa de turismo chamada Coffee Attrips, que lancei aqui em Goiânia um projeto social, é um braço ESG da minha empresa de curadoria de experiências de café, onde a gente forma baristas indígenas no estado de Rondônia. Eu também fui convidada pela organização do Café Fest, tive a honra de ser a mediadora, a mestre de cerimônia do palco principal da quarta edição do Café Fest. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história do café especial aqui no Centro-Oeste. Muito obrigada a Pablo, muito obrigada também a todos os nossos patrocinadores, apoiadores, o estado de Goiás, o Goiás Turismo, todo o Sistema S que está aqui nos apoiando. Sem vocês, sem todos os nossos pagantes que estão aqui, esse evento não seria possível. Muito bem, desde sexta-feira a gente está falando sobre café. Nossa, mas tem assunto? Esses três dias mostraram que sim, que cada assunto que a gente entra, cada portinha do conhecimento que envolve café, existem camadas e camadas. Nosso último palestrante, vocês imaginavam que um produtor de café ia pensar em tanta coisa, em tanta tecnologia, em tanta inovação? A gente falou muito sobre a BIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, falando sobre o novo protocolo de avaliação de cafés torrados e moídos, e ela fala muito sobre comunicação do café. Como é que a gente comunica tanta complexidade que a gente está contando aqui, de uma forma simples para o consumidor. E o papel de educadores de café, o que é educador? Aquela pessoa que dá curso de barista, como melhor extrair o seu café em casa, faz uma consultoria numa cafeteria, estuda água, porque 99% da bebida final café é água. Então, esses educadores trabalham para formar novas pessoas, novos consumidores nesse mercado. A gente tem aqui a Elga Andrade, e a nossa convidada que vai subir aqui no palco é a Maria Mion. Ela é de Curitiba, e foi perfeita ela encerrar as palestras, porque ela vai fazer um compilado de tudo que a gente viu por aqui, mas sempre com uma dica para você que está aí em casa e não entende muito sobre café especial. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para a nossa convidada, a Maria Mion. Palco é todo seu, seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu sou Maria Mion, e hoje falarei sobre sensorial do café para vocês. Mas queria começar agradecendo o convite para estar aqui. É a segunda vez que eu venho a esse evento incrível, e ano passado vim também, dei algumas aulas, e hoje estou aqui nesse palco, dividindo esse palco com gente tão importante, gente tão incrível, que eu já aprendi tanto nesses dias. E espero que vocês gostem do que a gente vai ver daqui a pouco. Teremos degustação também, então assim, a gente vai ter dois momentos de degustação. Peço que se puderem, fiquem até o final, porque vai ter uma degustação no final, para a gente amarrar tudo o que a gente vai aprender aqui hoje. Então, vamos lá para café é uma doideira bicho. Um papo sobre a dimensão sensorial do café. Bom, primeira coisa, para a gente pensar a sensorial do café, eu acho importante trazer algumas definições do que é o café especial. Vocês estão em um evento aqui que é um evento de café especial, vocês estão tomando muito café especial, mas é sempre legal a gente retomar, e para quem não sabe também, o que diferencia o café especial dos outros cafés que a gente encontra no mercado. Então, o café especial, ele é um café que é produzido em uma escala menor, normalmente, embora a gente tenha fazendas muito grandes, produzindo café, mas comparado às outras categorias de qualidade, ainda é uma escala menor. A gente tem um café que é focado na origem, então, de onde vem esse café, quem produziu esse café, tudo isso são coisas que a gente vai estar pensando sobre quando a gente fala em café especial. E eu coloquei aqui em destaque a pluralidade sensorial, que é muito foco do que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Então, assim, só para a gente relembrar um pouco de onde está o café especial dentro da nossa pirâmide, a gente tem aqui uma referência do que seria uma pirâmide de qualidade, e no Brasil a gente tem dividido por café tradicional, extra forte, que seria a base da nossa pirâmide, que é o grande volume de produção, e é o que as pessoas entendem como café, que grande parte da população brasileira toma e conhece, reconhece enquanto café, é esse café tradicional, ou extra forte, e ou. Aí, mais acima, a gente tem o café superior, depois temos a categoria gourmet, e logo mais acima temos a categoria dos especiais, que é o que vocês estão conhecendo hoje, ou estão bebendo hoje, já conhecem, enfim. Bom, como a Kelly falou, eu sou uma educadora do café, eu já estou nessa estrada aí do café há nove anos, e eu trabalho muito também com internet, e eu sempre rodo algumas pesquisas para o meu público, para saber o que eles estão pensando sobre café, quais são as dificuldades, para conseguir criar um conteúdo que seja mais de acordo com as necessidades das pessoas mesmo. E sempre quando eu rodo essas pesquisas, eu deixo uma pergunta em aberto, que é essa. Qual é a sua principal dificuldade sobre cafés? E é interessante que eu já rodei essa pesquisa algumas vezes, e tem um volume grande de respostas, e tem uma coisa que se confirmou, que era uma coisa que eu já imaginava, por trabalhar com café há tanto tempo, por também já estar no balcão, já trabalhei como barista também há algum tempo, que a grande dor das pessoas em relação ao café especial é o sensorial. Então, eu trouxe algumas respostas do que vem nesses formulários que eu rodo dessas pesquisas. Então, as pessoas às vezes falam, ah, eu não tenho um paladar bom, eu não consigo identificar as características e notas informadas na embalagem, gostaria de ser um melhor bebedor de café, saber identificar e diferenciar os gostos, acho meu paladar horrível, não sei se alguém aqui se identifica com alguma dessas respostas aqui, gostaria de calibrar meu paladar, aprender a identificar as notas, perceber as nuances, enfim, aqui para vocês terem uma ideia do que comumente vem. E por último, essa resposta que chamou muito minha atenção, que é dúvida de vocabulário de café. E que é o que resume um pouco de tudo isso, e é o que eu vou trazer para vocês hoje. A gente vai falar muito sobre o vocabulário sensorial. Porque, na verdade, gente, aqui a gente tem, né, não tem um paladar bom. Todos nós temos um paladar. E o nosso paladar é bom, se ele estiver em pleno funcionamento, a gente está sentindo as coisas o tempo todo, né? Então, todos nós sentimos. A dificuldade das pessoas é de fazer um trabalho de tradução do sentido para a palavra. Então, essa é a principal dificuldade. Não é o sentir, mas é o traduzir. Então, tem uma diferença aí, né? E eu gostaria de começar propondo uma degustação. Então, a gente preparou dois cafés. Eu vou servir dois cafés para vocês. Eles estão identificados nos copinhos como café 1 e café 2. E qual que é a minha ideia? Eu quero que vocês peguem, se vocês puderem anotar no celular, ou tiverem algum caderninho, alguma coisa, vocês vão beber esses cafés. Eu não vou dar nenhuma informação sobre ainda. Vou dar só lá no final. E que vocês anotem qualquer coisa que vier na cabeça de vocês. Pode ser em relação a uma memória que esse café trouxe. Pode ser em relação a uma cor. Pode ser em relação a um som, a uma forma. Pode ser se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pode ser também uma análise comparativa entre o café 1 e o 2. Vocês podem colocar, por exemplo, ah, eu achei que o 2, ele é mais intenso que o 1. Ou achei que o 1 é mais adocicado que o 2. Não sei. O que vier na cabeça de vocês, vocês anotem. E vocês não vão precisar compartilhar comigo. Então, realmente anotem. Não tem certo, não tem errado. E vocês vão ver isso ao longo da minha fala. E não deixem de anotar, porque a gente vai provar esses cafés de novo no final da palestra. Só que lá, eu já vou ter explicado várias coisas para vocês. E também vou dar algumas ferramentas para ajudar vocês nesse trabalho de tradução do sentido para a palavra. Então, a gente vai servir uns cafés agora. Eu peço que vocês comecem pelo café 1. E aí, vocês dão um golinho, deixem um tempo na boca, deixem esse café passear pela boca de vocês. Tentem não tomar tudo de uma vez só. Deem um golinho. Esperem esfriar um pouquinho também, para ver como é que ele muda. E anotem qualquer coisa. O paladar, ele é o nosso sentido mais... Fugiu a palavra. Aguçado? Pode ser. Ele é o nosso sentido mais instintivo. Veio a palavra. Ela estava guardada aqui no meu bolso. O nosso sentido mais instintivo. Então, normalmente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente sente um aroma, quando a gente sente um sabor, é a coisa que é correta. Digamos assim. Então, não duvidem do paladar de vocês também. É bem importante. Confiar no paladar. Confiar no que vocês estão sentindo. E aí Obrigado. 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 Eu quero. Pode ser o 2? Pode. A gente vai servir o café 2 agora. Agora, procurem, se vocês acharem bacana, fazer uma análise comparativa entre os dois. O que vocês sentem de diferenças entre os dois ou semelhanças. Vocês podem anotar sobre isso também. Os cafés estão saindo bem quentes da térmica. Eu demorei para avisar porque eu peguei o meu agora também. Mas, tomem cuidado para não queimar a boca. Obrigado. 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 E eu peço que vocês guardem os copinhos, que a gente vai fazer a segunda rodada de degustação mais para o final, e aí vocês já têm os copinhos. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou dar sequência aqui para a gente também não correr muito com o tempo, porque eu ainda tenho que tocar a bateria. Mentira, gente, eu não vou tocar a bateria, não. Mas vamos lá. Então, é importante lembrar que o sensorial passa por, basicamente, três pilares principais de entendimento. Então, por exemplo, tem o como a gente sente, como o nosso organismo vai sentir. Então, tem a ver com a fisiologia do paladar e o nosso repertório sensorial, fatores culturais também. Então, o nosso entorno tem muito a ver com como a gente sente as coisas. Carga genética também. Então, tem determinadas pessoas que vão sentir mais intensidade em alguns gostos básicos, outras menos. Enfim, então, cada pessoa também vai sentir de um jeito e é muito importante a gente entender como o nosso paladar funciona, como o nosso organismo vai interpretar os sabores que a gente está sentindo. E aí, a gente tem o que a gente chama de fatores intrínsecos, que são os fatores relacionados ao próprio café, que são a espécie do café. Então, se ele é um café arábica, se ele é um café robusta, se ele é um café vindo da Bahia, se ele é um café vindo de Goiânia ou do Norte Pioneiro do Paraná. Enfim, o terroir vai fazer muita diferença em como esse café vai ser sensorialmente na xícara. A colheita, o pós-colheita, a torre, o preparo. Eu vou voltar depois nessa parte aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre ela. E aí, a gente tem também o que a gente chama de fatores extrínsecos, que é onde a gente vai beber esse café. Então, assim, a cor, o formato, o peso e a textura da xícara, elas também vão mudar a forma como a gente vai sentir esse café. A cor das paredes da cafeteria mudam também como a gente está sentindo esse café, o som ambiente. Esses fatores extrínsecos que eu listei aqui, a gente tem uma pesquisadora muito importante aqui no Brasil, que é a Fabiana Carvalho. E ela tem várias pesquisas relacionadas a esses fatores extrínsecos. Então, isso já foi comprovado cientificamente que faz muita diferença na forma como a gente está sentindo o café. Então, tem o como o nosso organismo sente, como as notas, o sensorial do café formado e também aonde a gente vai beber esse café vai influenciar. Eu trouxe esses três pilares aqui para vocês, para vocês terem uma noção de como o sensorial é uma coisa muito ampla. A gente pode pensar o sensorial de diversas formas, em muitas frentes. e hoje eu vou focar mais na nossa fisiologia e repertório, que eu acho que é uma chave de entendimento bem importante para a gente fazer esse trabalho de tradução do sentido para a palavra. Então, vamos entender algumas coisinhas aqui, antes da gente entrar nos outros tópicos. Os três principais sentidos usados na degustação do café é o olfato, a gustação e o tato. 80% do que a gente sente relacionado a sabor é o olfato e o responsável por isso. Então, o que a gente reconhece, por exemplo, quando a gente reconhece que uma laranja é uma laranja, que um morango é um morango, que um café é um café, isso é por causa do nosso olfato. 80% é por causa do nosso olfato. Inclusive, eu não sei quem estava aqui ontem e assistiu a palestra do professor Flávio Borém. Quem viu aqui? Tem muitas das coisas que eu vou falar hoje que se correlacionam muito com a fala dele ontem. Inclusive, quem não viu, eu sugiro muito que assista, tem gravado online, está incrível. E elas se complementam muito, essas duas falas. E na alfação, o que acontece? A gente tem lá as moléculas odoríferas, que são essas coisinhas representadas aqui, azuis. Então, a gente tem esse cheiro do café que está no ar. Por exemplo, aqui no evento tem gente moendo café pra caramba, tem gente torrando café, gente preparando café e a gente fica sentindo esse cheiro de café no ar. São essas moléculas que estão pairando por aí, entrando pela nossa cavidade nasal e chegando nos nossos epitélios, que é essa parte amarelinha aqui. E acima dos nossos epitélios, a gente tem o bulbo olfativo, que é quem vai fazer esse reconhecimento do que são essas moléculas pra dizer que isso que vocês estão sentindo no ar é café. Ou que isso que vocês estão sentindo é uma laranja. Enfim, é os nossos epitélios que fazem esse trabalho de reconhecimento. E isso tanto no nosso olfato ortonasal, que é essa informação que chega pelo nosso nariz, quanto pelo nosso olfato retronasal, que é aqui, vocês podem ver. Aqui a gente tem a boca, isso aqui é a língua. E aqui são as moléculas acessando os nossos epitélios por detrás dessa cavidade aqui. que é quando a gente tá mastigando alguma coisa, ou quando a gente bebe o café, né? O café quente, por exemplo, ele tá soltando moléculas dentro da nossa boca que estão sendo acessadas pelo nosso epitélio por dentro dessa cavidade ortonasal. A gustação, que a gente vai ter os cinco gostos básicos que a gente sente na nossa língua, né? E o tato, que também... A gente tem uma série de receptores na nossa boca, tanto na língua quanto no céu da boca. Enfim, uma série de receptores que vão dizer pra gente se aquela bebida tá quente, se ela tá fria, se aquela bebida é picante, se aquela bebida é mais densa ou menos densa. E é através do tato que a gente vai, por exemplo, reconhecer o corpo do café. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O corpo do café. Quando a gente fala, ah, esse café, ele é muito encorpado. É através do nosso tato que a gente faz esse reconhecimento, né? Por exemplo, quando a gente bebe um copo d'água ou a gente bebe um copo de leite, né? A gente pode comparar o leite desnatado com o leite integral, né? Eles têm um corpo diferente, né? Uma densidade diferente. E é o nosso tato responsável por sentir isso. E aí, o que a gente chama de sabor é essa equação. Que é basicamente, oufação mais gustação mais o tato é o que a gente tem como sabor. Muita gente fala, às vezes, assim, ah, eu tô gripado, eu não tô sentindo gosto de nada. Na verdade, a gente tá sentindo o gosto, porque o gosto a gente sente através das nossas papilas que estão na nossa língua, né? Esparado pela nossa cavidade oral. O que a gente não sente, ou, aliás, sente, mas em menor intensidade, quando a gente tá gripado, são os aromas. E aí, a gente vai ter dificuldade em quê? Em reconhecer os sabores. Porque, lembram que eu falei antes, os aromas são 80% responsáveis pelo que a gente identifica e reconhece de sabor. Então, olha como o olfato é importante pra gente reconhecer as coisas. Aqui tem um texto que eu sempre gosto de trazer em aula, que ele resume um pouco tudo isso que eu tô falando. E eu vou pedir, eu vou ler na tela e vou pedir pra vocês acompanharem a leitura. Os estímulos olfativos possuem a peculiaridade de alcançar diretamente o córtex cerebral, sem antes serem filtrados pelo tálamo, a parte do cérebro responsável pela reelaboração racional. Os odores são registrados de forma permanente na memória e, muitas vezes, passa a sentir um odor já encontrado para que venha à tona situações do nosso passado extremamente distantes e se evoquem emoções enterradas a tempos. Então, lembra que eu falei que o olfato é esse nosso sentido super instintivo, né? Então, tem muito disso. Às vezes, a gente chega num ambiente e sente um cheiro e, de repente, aquele cheiro faz a gente lembrar de uma memória da nossa infância, uma memória super antiga, porque aquele cheiro foi reconhecido pelo nosso cérebro e fez a gente lembrar dessa memória, né? Porque a gente registrou esse odor de forma permanente na nossa memória. E aqui, essa imagem é bem interessante porque ela mostra justamente essa questão do olfato ser o único sentido que ele não passa pela parte do nosso cérebro que faz a reelaboração racional. E isso explica para a gente por que é tão difícil identificar um cheiro. E aquela sensação que a gente sente quando sente um aroma, a gente está na ponta da língua com a palavra, né? Com o que é aquele aroma, com aquela referência, mas a gente não consegue falar o que é. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas você sente um cheiro e aí você fala, nossa, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, mas você não consegue colocar isso em palavra. Justamente por essa característica desse nosso sentido que não passa pelo nosso tálamo para fazer a reelaboração racional. E todos os nossos outros sentidos, a visão, a audição, o tato, todos os outros sentidos, eles passam por essa área do nosso cérebro e fazem essa reelaboração racional. Por isso que é muito mais fácil, por exemplo, a gente falar uma cor para alguém, tipo, ah, essa cor é amarela, né? E a gente não consegue falar um aroma. Essa é a questão. Eu julgo, isso é a chave de entendimento do porquê a gente tem tanta dificuldade para falar sobre sabores. É por causa disso aqui. Então, todo mundo tem essa dificuldade, gente. Isso é por causa da nossa fisiologia. E aí, tem uma questão fundamental quando a gente fala sobre sensorial, que é sobre repertório. Não tem como a gente identificar um aroma, um sabor, se a gente nunca sentiu aquilo antes. Por isso que é tão importante a gente provar muitas coisas, provar de tudo. Porque, assim, eu costumo usar a analogia da biblioteca. A gente tem no nosso cérebro vários estantes e aí a gente tem lá os livrinhos, né? O livro do morango, o livro da laranja, enfim. Tudo que a gente prova é um livro a mais que a gente deposita nessa nossa estante da nossa biblioteca sensorial, né? E aí, o que acontece? Quando a gente sente um aroma, o nosso cérebro, a pergunta que ele faz é a seguinte. Como que isso se parece? Ele não vai perguntar, que cheiro é esse? Ele vai perguntar assim, com que cheiro isso se parece? Então, o nosso cérebro, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, na nossa biblioteca lá, o livrinho da Amora, mas a gente tem o livrinho do morango, ele vai falar, olha, isso aqui parece com esse negócio que você já provou. Parece com um morango. Então, ele vai tentar identificar por similaridade o que é aquilo. Mas, novamente, não tem como identificar se a gente não tem nem a referência próxima daquilo, né? Então, é muito importante a gente provar de tudo, cheirar, enfim. E de uma maneira consciente, né? Porque às vezes a gente come as coisas e a gente nem pensa sobre as coisas que a gente está comendo, né? Então, é importante a gente prestar atenção nessas coisas que a gente está ingerindo. E a pergunta que sempre surge, né? Mas como é que aparecem essas notas sensoriais do café? Eu trouxe uma referência aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem uma embalagem de café do Manana, uma cafeteria lá de Curitiba, que eu gosto muito. E eles colocam aqui na embalagem as definições de notas sensoriais, né? Chocolate meio amargo, a definição que eles colocaram. Que talvez seja a nota que apareça com mais clareza nesse café. E aí, quando eu baristava, quando eu trabalhava no balcão, eu ouvia muito os clientes chegavam na cafeteria, olhavam o menu na parede e aí no menu tinha o nome do produtor, a região e as notas daquele café que estava no moinho no dia. E as pessoas olhavam e falavam assim, mas esse café aí tem algum aromatizante? Essa foi até uma questão que surgiu nas perguntas da fala do professor Flávio Boren. E assim, quando a gente pensa café especial, a resposta é não, né? Não tem um aromatizante. Esses aromas que a gente encontra, esses sabores que a gente encontra no café, eles vêm de todo um trabalho desde a origem. E daqui a pouco eu vou voltar nisso para a gente pensar nessa jornada toda de como esse sabor é formado no café. Dos fatores intrínsecos que eu falei antes. Então, assim, não foi adicionado nada. Isso é natural daquele café. E essa dúvida... Aqui eu até trouxe uma embalagem da MUI, mas eu vi que a MUI mudou as embalagens. Essa aqui é uma embalagem que eu peguei aqui no Café Fest do ano passado. A gente tem uma descrição lá. Uva verde, jabuticaba, frutas brancas, vinho branco, acidez tartárica e corpo amanteigado. E aí, a outra dúvida. Mas o café tem sabor de uva verde porque foi produzido perto de um parreal? Eu confesso que quando eu comecei a tomar café especial, eu achava que as notas surgiam por causa disso. Eu falava assim, ah, não. O café tem nota de morango porque ele foi plantado perto dos morangos. Eu achava que ia acontecer uma coisa mágica ali no solo. Não sei o que passava pela minha cabeça. Mas eu acreditava muito nisso. Mas não. Então, vamos ver o que faz essas notas aparecerem no café. Aqui eu trouxe a referência da roda de sabores da SCA. Então, ela é a principal ferramenta que a gente tem que ajuda a gente a identificar essas notas sensoriais. O professor Flávio falou muito da roda ontem. Recomendo de novo que vocês assistam a fala dele. Eu não vou entrar com tanta profundidade. Vou explicar uma coisa ou outra. Mas a fala dele foi muito completa nesse sentido. Então, aqui eu só dei um zoom na parte central da roda. Nas categorias que a gente tem. Nas categorias principais. E aí a gente pensa, beleza. O que faz no café aparecer tudo isso? Então, assim, o café passa por uma jornada. Desde lá da sua espécie, que é a sua carga genética. Ele já vai carregar determinados perfis sensoriais por causa da sua carga genética. Aí a gente tem a questão da origem. Que é todas as condições de solo, de altitude, de latitude, de clima, de incidência de luz. Então, tudo isso vai fazer com que o café se desenvolva de uma maneira ou de outra. E que desenvolva notas. A colheita. Então, se a gente está colhendo esse café na hora certa, no ponto de maturação ideal. Isso também vai fazer com que a gente tenha mais complexidade, mais notas. O pós-colheita. O pós-colheita, basicamente, ele vai preservar todo esse trabalho anterior. Então, é claro que a gente tem vários tipos de pós-colheita. Agora a gente tem os cafés fermentados de várias maneiras. Isso pode ser que ocorra algum tipo de atividade enzimática, que gere mudanças de sensorial. Enfim, esse papo de pós-colheita aqui é dar mais uma aula só sobre isso. E aí é com o professor Flávio Boren, que ele é o especialista. Aí a gente tem a questão da torra. Que também vai fazer com que todo esse trabalho anterior seja mostrado na xícara da melhor maneira possível. Então, a torra, ela vai enaltecer as características de origem ou vai sobrepor. Então, quando a gente fala de café especial, normalmente quem está torrando café está trabalhando para desenvolver essa torra de maneira que enalteça todo o trabalho da origem. Que a origem do café apareça na xícara. Quando a gente está falando, por exemplo, do café commodity, que é o café produzido em larga escala, a gente tem uma torra que sobrepõe essas características de origem. Que é uma torra mais escura, que o café vai ficar um pouco mais amargo. Por que a gente sobrepõe? Porque o café extra forte, tradicional, normalmente ele vai ter mais defeitos. E grãos com defeitos, cafés verdes, imaturos, enfim. Então, a gente precisa que esse café seja torrado mais para que essas características não apareçam tanto na xícara. Então, a gente vai ter um amargor sobrepondo todas essas características de origem. E aí, a gente tem, por último, o preparo. Que vai intensificar todos esses atributos sensoriais. Ou não. Então, a gente também tem o trabalho de quem prepara. Então, vejam que para a gente beber um bom café, tem trabalho de muita mão aqui, de muita gente. E quando a gente fala da parte sensorial do café, e aí de tudo isso que aconteceu para a gente tomar essa xícara de café e sentir essas notas, é importante que a gente não esqueça que o café não é só notas sensoriais. A gente tem toda uma estrutura que vai carregar essas notas sensoriais. E claro que quando a gente vai avaliar um café de maneira profissional, a gente avalia em torno de 13 atributos diferentes. Então, é muita coisa. Aqui eu trouxe alguns principais que eu considero essenciais para a gente entender a estrutura de sabor de um café. Que é a acidez, a doçura, o corpo e o amargor. E é importante a gente falar de amargor, porque durante muito tempo eu ouvia no café especial as pessoas reproduzindo isso. Eu reproduzi muito isso também sobre o café especial, ele não tem amargor. Aí é verdade que o amargor, gente, ele é uma característica intrínseca do grão do café. Então, não existe café sem amargor. O amargor, ele está lá. O que muda é a qualidade desse amargor. Então, o amargor, ele é muito importante. Só que é importante a gente entender se esse amargor é de qualidade ou não. Se ele é um amargor agradável ou desagradável. E as notas sensoriais, elas são mais difíceis de a gente conseguir identificar, porque elas dependem do repertório de cada pessoa. Então, é preciso ter repertório, é preciso beber muito café, não só café, né? Comer muitas coisas. Então, eu sempre, quando dou aula, eu falo para os meus alunos focarem primeiro em entender essa estrutura básica aqui, para depois começarem a entrar na coisa das notas sensoriais. Claro que isso acaba acontecendo tudo meio junto, né? Mas a gente entendendo essa estrutura básica aqui, as notas daí ficam mais fáceis. E como expressar o que eu sinto? Agora vem a pergunta. Fazendo terapia, né, gente? Brincadeira, também. Importante, tá? Mas aqui, assim, a gente vai aprender como a gente expressa o que a gente sente na terapia do café que eu estou propondo para vocês hoje. A gente vai expressar o que a gente sente através do vocabulário. E a maioria das pessoas tem um vocabulário limitado para descrever experiências sensoriais. Porque a gente não é treinado a fazer isso, a gente não é estimulado. A gente não tem, assim, desde criança, alguém falando, olha, isso tem um sabor assim, assim, assado, né? Enfim. Então, é importante a gente entender que é necessário desenvolver um vocabulário para a gente conseguir expressar e fazer esse trabalho de tradução do sentido para a palavra. E hoje eu vou trazer várias palavrinhas aqui para vocês conseguirem expressar melhor o que vocês estão sentindo. E aí a gente pensa sobre a dimensão dos sabores. Por exemplo, uma amora, ela não é só doce, ela não é só frutada. Uma amora também, ela é floral, ela é ácida, ela é levemente amadeirada. Uma amora, ela é tudo isso aqui. Isso é a dimensão de sabor da amora. E quando a gente pensa o café na dimensão, a gente pensa em acidez, amargor, doçura, enfim, tudo isso que eu trouxe nas telas anteriores. E agora eu quero propor para vocês um treino para a gente pensar a dimensão de sabor. A dimensão de sabor de uma laranja. Agora eu preciso da ajuda de vocês. A laranja, ela é o quê? Ácida, mais o quê? Oi? Nossa, tá muito barulho. Doce, ácida, doce, cítrica. Olha só, já veio bastante coisa. Então, vamos lá. Laranja cítrica, doce, também é floral. E ela também tem um certo amargor quando a gente pensa na casca dela. Então, veja que uma laranja não é só uma laranja, né? E por que eu estou propondo esse treino? Para a gente pensar na dimensão de sabor do café. Vamos ver o cravo. O cravo é doce, o cravo é apimentado, pungente, floral, cítrico. Ele tem um leve mentolado. A vanilina, que é a nossa baunilha artificial, né? Muito doce, aroma artificial associado à baunilha. Algodão doce, marshmallow, né? A gente tem essa referência desses doces para descrever o que é a vanilina. E a gente tem daí a baunilha, que é completamente diferente da vanilina, né? Ela vai ser amadeirada, vai ser floral, vai ter uma certa picância também. E por que eu trouxe esses dois exemplos da vanilina e da baunilha? Porque na nossa roda de sabores da SCA, a gente tem as duas referências. E eles distinguem entre vanilina e baunilha. E é interessante a gente pensar que nem a gente vai ter essas referências de coisas industrializadas também, né? Porque a gente, quer ou não, tem contato com vários alimentos ultraprocessados e tudo mais, né? E no café a gente pode achar essas duas referências e vejam como são referências diferentes uma da outra, né? Vanilina é uma coisa, a baunilha vai ser outra. Então, quando a gente fala lá da nossa categoria doce, a gente pode pensar nessas duas referências, nessas duas notas. E tudo isso que eu trouxe para vocês, dessas referências da dimensão sensorial, Eu tirei desse material aqui, que se chama Sensory Lexicon. É um material que foi desenvolvido por alguns cientistas. Não vou lembrar o nome da universidade. UC Davis, eu acho que é. Mas enfim, esse material é o que dá origem para a roda de sabores. Então, primeiramente, eles desenvolveram esse material, o Sensory Lexicon. E como é que funciona esse material aqui? Esse material tem todas as referências que a gente tem na roda de sabores. Aqui eu trouxe um recorte de uma referência para vocês entenderem como é que funciona. E aí, ele vai dar lá a referência do sabor. Ele vai dar a dimensão desse sabor. Que foi o que eu mostrei para vocês nas taulas anteriores. Eu tirei aquelas referências desse material. E aí, ele vai dar uma referência do que a gente tem na indústria. Que seria algo próximo a essa referência que eles estão falando nesse material. Eles têm uma escala de intensidade desse sabor. E aí, eles sugerem um tipo de preparação para que você sinta essa referência dentro dessa intensidade. Enfim, quem tiver curiosidade, é um material gratuito. Vocês podem baixar no site da WorldCoff Research. Se vocês colocarem no Google Sensory Lexicon, vocês já vão achar. Eu recomendo muito esse material. Ele ajuda muito a gente a entender o que a gente está encontrando lá na roda. E fazer esse trabalho de entendimento da dimensão dessas notas. E aí, agora voltamos para o início. Vocês vão provar de novo agora os dois cafés. Os mesmos cafés. Mas qual vai ser a diferença? Agora que a gente bateu todo esse papo aí, eu acho que já abriu algumas janelinhas aí para vocês entenderem algumas coisas. E eu vou ajudar vocês dando algumas palavrinhas aí para vocês fazerem esse trabalho de tradução. Então, eu trouxe algumas palavras, alguns descritores aqui para que vocês treinem esse trabalho de decodificação do sentido para a palavra. Para vocês começarem a treinar isso. A treinar a usar descritores para definir o que vocês estão sentindo dentro de uma xícara de café. E aí, a dica é a seguinte. Pode ser que vocês encontrem coisas que estão fora daqui nesses cafés. Aqui eu coloquei só algumas coisas principais. E aí, a gente tem em relação a acidez, doçura e amargor. Eu coloquei três palavrinhas para descrever a intensidade. Então, a gente pode falar do amargor que é intenso, moderado ou leve. Já ajuda a gente a sair do forte, do fraco. A gente já tem umas palavrinhas a mais. Lembram do que eu falei sobre o amargor agradável ou desagradável? Então, também a gente pensar, esse amargor, ele me agrada ou ele me desagrada? Como é que é? Porque a gente tem, por exemplo, o cacau. O cacau, ele tem um amargor, mas ele é muito interessante. Então, um café, por exemplo, que tem uma referência de nota de amargor, de nota de cacau, e ele tem um amargor presente e a gente faz esse trabalho de junção, que o cérebro faz, na verdade, esse trabalho de juntar uma coisa com a outra. Isso vai ficar extremamente agradável. Enfim, e aí a gente tem o queimado, por exemplo, que daí é um amargor desagradável, né? Bom, a gente vai servir os cafés de novo. E aí eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o que vocês estão sentindo agora com as palavras. E aí eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o que vocês estão sentindo agora com as palavras. E aí eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o que vocês estão sentindo agora com as palavras. E aí Vou aproveitar esse momento para mandar um beijo para minha mãe, que deve estar lá me assistindo na casa dela. Mãe, beijinho para você. Nós temos alguns minutos aqui, estou bebendo até uma aguinha. Na reta final, Maria Mion, eu sei que não, que você não terminou, gente. Calma, senhora. Enquanto eles estão ali com o seu tempinho e a gente tem uma transmissão ao vivo, eu queria que você falasse dos seus próximos cursos, que aí eu sei, não sei se ia arrematar, mas a gente vai adiantando. Tá. Próximos cursos? Isso. Eu vou, deixa eu lembrar. Se não lembrar, tem no Instagram, não tem? Tem no meu Instagram, muito obrigada. Sim, eu estou tipo... É muito café, minha gente, depois de três dias de evento, não é mesmo? Sim, sim. Você vai ter uma participação especial no evento de Pietã, né? Vou, estou indo para a Pietã daqui. Lá em Pietã, vou fazer essa fala que vocês assistiram hoje também. E também estou levando para lá o Campeonato Mundial Sabiá de Cupping, que é um campeonato... Cupping é o nome técnico que a gente dá para a prova de café. E quando a gente faz essa prova de café, a gente usa uma colherinha. E isso promove um assovio curioso. Não sei se alguém tem uma colher de cupping aí para fazer uma demonstração, mas enfim... Isso promove um assovio curioso. E aí que criamos um campeonato para premiar o assovio mais alto. A gente mede com decibelímetro, porque é um campeonato muito sério. E a gente também premia o assovio mais belo, que aí é o prêmio Rouchinol. E aí é voto popular. E aí estou indo lá para a Pietã também para organizar esse campeonato. Já está indo para a sua quarta edição. Mas por enquanto de agenda é isso. Mas vocês podem me seguir lá no Instagram. Vocês devem ter visto o meu arroba em muitas telas aí que eu coloquei. Inclusive me marquem para eu poder republicar e ver os materiais que vocês produziram aí hoje. E uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem em cafeteria e tiver dois cafés diferentes no menu, vocês pedirem dois cafés diferentes para vocês começarem a exercitar, fazer análise comparativa. Porque a análise comparativa ajuda a gente a entender, por exemplo, a diferença de corpo do café. Corpo é um dos atributos mais difíceis de a gente conseguir desenvolver e criar esse repertório. Então, eu sempre sugiro para os meus alunos que comecem fazendo isso comparativamente. Porque ajuda bastante no processo de entendimento. O processo de entendimento também da questão da acidez, da doçura, enfim, de todos esses atributos. O processo de entendimento também da acidez, da doçura, enfim, de todos esses atributos. Esse é o 1, né? Esse é o 1, né? Esse é o 1, né? Acho que esse era o 1. É. Tá, qual? 1 ou 2? Esse é o 2. 1. Eu vou jogar esse aqui fora para aproveitar o ponto. Então, eu prefiro um, amor de Deus. Você vai precisar... Você vai precisar... Esse é o 1, e esse é o 2. Bom, vamos lá, então. Conseguiram fazer as anotações? E aí, vocês sentiram que já deu uma ajudada todo esse papo? Já conseguiram dar uma evoluída aí? Já aprenderam a dizer o que sentir com as palavras? Bom, muito bom. E eu vou encerrando minha fala aqui. E eu acho sempre importante lembrar que café, quando a gente vai para essa coisa do sensorial, essas coisas muito técnicas, a gente não pode perder de vista que tem toda uma cadeia aí, né? E que café bom, no fundo, é aquele que a gente gosta, mas também é aquele que respeita a vida dos que colhem, né? Vamos pensar em quem está colhendo o café que a gente está tomando, quem produz, quem cuida do terreiro, quem transporta esse café, quem classifica, quem torra, quem pesquisa também. Tivemos vários pesquisadores aqui, e o professor Boré, inclusive, falou ontem, né? O Brasil é o maior pesquisador de café do mundo. E a gente desenvolve muita pesquisa, muito importante aqui. Então, a gente tem que valorizar muito as pesquisadoras e os pesquisadores do café. Não só do café, né? E aí, também lembrar de quem prepara esse café para a gente e quem serve esse café para a gente. Isso é muito importante. Bom, obrigada, gente. Salve de palmas para a nossa grande convidada. Maria, vem aqui para o centro do palco, que você merece todo o destaque. Parabéns. Eu não consegui acompanhar toda a Marimpiatã, estarei lá prestando atenção, que lá eu vou estar mais curtindo o café. Muito bom, muito bom. Eu acho muito importante o trabalho de educadores do café, como a Maria Mion. Nós, brasileiros, nós não temos o hábito de dar nome às coisas. E eu digo assim, sentimentos, por exemplo. É difícil a gente entender frustração e raiva. E quando a gente não faz esse exercício desde criança, talvez a próxima geração a gente despertou agora. É o mesmo para o sensorial. Falando não só de sabores, texturas e assim por diante. Então, o seu trabalho, como se fosse a psicóloga do paladar, que nos ajuda a dar nome àquelas sensações. Eu adorei. Eu sou a psicóloga do paladar, gente. Me chamem para consultas. Agenda livre. Porque quando a gente entende o paladar, é um exercício de autoconhecimento e valorização. Do produtor, da técnica do cientista, do barista, do mestre de torra e assim por diante. E ali, quando acontece o autoconhecimento, existe um respeito ao que eu gosto e que não gosto. E é o trabalho do outro também que está ali. Temos perguntas para essa maravilhosa? Está todo mundo tímido. Eu vi você aí de roxinho, né? Bora. Nome, cidade e pergunta. Oi. Olá. Meu nome é Rose, eu sou barista do Rensga Café. A Mirela Prado falou para mim assistir essa palestra, falou que você era uma pessoa incrível e que eu ia aprender muito assistindo ela e eu concordo plenamente com ela. Aprendi muito. Que bom. Foi uma aula. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por assistir. Salma de palmas. Temos produtor na plateia. Tem pergunta, produtor? Não, ele está tímido também. Gente, estão muito tímidos. Não, então eu vou fazer, ele veio aqui, ele falou assim, cheirou? Olha, dá para ver nitidamente a diferença em canéfora e arábica. Bem lembrado. Agora eu vou revelar que cafés são, né? Vocês acharam que eu ia deixar vocês sem saber? Peraí. Te ajudo, peraí. Veio. Então, assim... Centro do palco, senhora. Eu vou lá na câmera mostrar. Olha. O café é um. Não, eu posso segurar. Não, eu vou na câmera aqui, é porque não tem zoom. Ah, entendi. É para minha mãe ver lá na casa dela. Ixi, vai aparecer meu esmalte todo... Vai desfocar tudo. Muito bem. Então, o café é um. Esse é o número um. E esse é o número dois. O café da Muy Café, inclusive, queria agradecer a parceria, sempre Muy Café, me apoiando, me cedendo cafés para os meus cursos. E o café dois, a gente tem um café, um robusta amazônico. Então, vocês tomaram o café um, é um café arábica, e o café dois é um café robusta, né? Então, temos espécies diferentes. E eu falo sobre vocês fazerem análise comparativa aqui, mas de maneira didática, para que vocês entendam alguns conceitos. Mas é muito importante a gente lembrar que o café arábica e o café robusta são produtos muito diferentes. Eles levam o nome café, mas são produtos muito distintos um entre o outro. Inclusive, quando a gente vai provar profissionalmente cafés robustas e cafés arábicas, o protocolo é diferente, a ficha de avaliação é diferente, os atributos que a gente avalia, alguns são os mesmos, mas outros são diferentes, porque são cafés muito diferentes entre si. E eu sempre faço questão, quando eu dou aula, de trazer os robustas, trazer os canéforas, né? Ou robustas, ou os conilons, para que as pessoas tenham acesso a esse outro café, que é um café incrível, que tem um potencial incrível. E eu fico muito feliz de estar vendo, por exemplo, aqui, esse evento, trazendo os cafés robustas. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelos robustas. Muito obrigada também por me ceder os cafés. Rondinelli, diretamente de Rondônia. Veio aqui, já deu uma palestra ontem, que emocionou muita gente. E eu gosto de falar, quando fala de arábica e canéfora, lembrando que canéfora é a espécie conilon, é produzido em Espírito Santo, Bahia, e os robustas em Rondônia. Eu gosto de fazer a comparação. Uma banana-maçã e uma banana-da-terra. Os dois são bananas. Mas o resultado sensorial que ele entrega é bem diferente. Não significa que um é mais gostoso que o outro. Significa que eu vou fazer coisas com a banana-da-terra que eu não faria com a banana-maçã. E é essa clareza que todos têm que ter. Não é mesmo? Sim, sim. Exatamente. Eu amei o exemplo. Eu vou começar a usar, vou te acreditar. Por favor, por favor. Maravilhoso. É exatamente isso. Temos perguntas? Opa, Tiago aqui. Vou te contratar para animar a plateia. Junto com você, né? Que é nós dois. Boa tarde, Maria. Parabéns pela palestra. Obrigada. Por todo o conhecimento transmitido. Então, no primeiro dia, houve um bate-papo entre os torrefadores e o Márcio levantou uma questão muito interessante, onde ele mencionava que ele gostava muito do jeito que, por exemplo, a Nespresso comunicava a sensorialidade nas suas notas através da intensidade. E hoje, com os cafés especiais, a maneira como as torrefações, por exemplo, comunicam as notas sensoriais aos seus clientes é extremamente livre, né? Cada um encontra a melhor maneira de fazer essa comunicação. Eu queria saber de você se você é favorável ou não a uma padronização nesse sentido, de modo que isso facilite a compreensão do cliente dessas notas sensoriais. E se você concorda com essa padronização, qual a melhor maneira que você acha de ser feito? Muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta ótima. Eu concordo. Eu concordo de ter um padrão. Eu acho que isso ia ajudar muito o consumidor. E eu acredito que a maneira mais fácil para o consumidor seria de usar os descritores mais gerais. Mas isso é muito polêmico. É muito polêmico. Eu precisaria de mais tempo para elaborar aqui para você também. Mas o professor Boren mostrou na fala dele a forma como ele está usando os descritores, ele tem uma maneira, um gráfico meio visual, e eu achei muito interessante. Eu achei incrível. Eu acho que talvez o caminho seja esse. Cientista, né, gente? Vamos prestar atenção. Mais uma pergunta? Oi, meu nome é Guilherme. Eu sou barista e cozinheiro da Ilha Café. Poderíamos sentar uma dúvida em relação ao sensorial do café? Por exemplo, um grão 100% robusto, ele consegue ter um sensorial complexo igual a um 100% arábica? Por exemplo, um arábica, eu consigo sentir uma erva cideira, um capim-limão. Um robusto, eu consigo sentir um sensorial tão complexo quanto o 100% arábica? Com certeza. Muito obrigada pela pergunta também. Com certeza. Os robustos, eles são tão complexos quanto os arábicas. E, por exemplo, esse café que a gente tomou, esse robusta, ele tem uma nota madeirada, ele tem uma referência também de bourbon, whisky, então ele vai um pouco por esse caminho. E, com certeza, eles são tão complexos quanto. Posso dar um andendo também? Lembre-se que na natureza tudo é perfeito. Tudo que a natureza faz é perfeito. O que aconteceu tradicionalmente é os produtores de arábicas prestavam muita atenção na colheita e pós-colheita e, por alguma razão que não posso te explicar agora, os de canéfora queriam fazer rápido em alta quantidade para fornecer para a indústria de café solúvel. Então, qualidade e complexidade não era prioridade dele. A prioridade dele era pagar boleto. Mas aí, eles começaram a ficar muito refém do pagamento. E eles falaram, o que o pessoal da Arábica fez? Poxa, eu vou colher bem e fazer um pós-colheita bem. Por que não agregar fermentação e ver o que acontece? Explosão de sabores. Eu estava em Chicago e eu vi que um canéfora estava custando mais caro que o Arábica semana passada. Então, sim, é possível, mas lembre-se que são duas coisas. Você que é cozinheiro, pensa assim, como é que eu vou comparar uma banana da terra com uma banana maçã? Os dois são possíveis de fazer coisas incríveis. É entender direito o seu ingrediente e respeitá-lo. Inclusive, você levantou um ponto que me lembra uma questão muito importante quando a gente fala sobre os canéforas, que o nosso mercado ainda está aprendendo a trabalhar com canéfora. O canéfora, ele é muito específico. então, assim, para torrar ele é muito diferente de torrar um Arábica. Então, quem torra café está tendo que reaprender a lidar com esse outro café. A forma como a gente prepara os robustas também é diferente. Os robustas, eles são mais densos. A extração. Sim. Então, a gente precisa às vezes de mais diluição para que as notas apareçam com mais clareza. Então, a gente está muito engatinhando, mas, assim, a Kelly, inclusive, no Kofia, no Kofia, podcast, no meu podcast. O podcast tem episódios sobre os robustas, os canéforas. Recomendo muito que vocês ouçam com pesquisadores incríveis que estão desenvolvendo um trabalho muito sério já há algum tempo e é informação que eu recomendo todo mundo acesse porque eu realmente acredito que o nosso futuro é muito focado nos robustas, nos canéforas, né? A dica, isso, a dica é vamos baixar a guarda e vamos estudar. Vamos ouvir os cientistas, vamos estar abertos à experimentação, vamos provar degustações às cegas, vamos estar abertos para aumentar a nossa biblioteca sensorial, aumentar o nosso repertório. E é isso. É isso. Muito obrigada. Com muita alegria eu encerro a programação do palco principal da quarta edição do Café Fest com Maria Mion. Uma salva de palmas para ela. Muito, muito obrigada. E agora é só em 2025, né? Agora eu vou tocar bateria. Isso. Isso, é verdade. já é...